Ó, contém tradução do conteúdo transmitido na E3 pra América do Norte, ou seja, traduzidinho pra nós. E a Capcom, gente. Quero toda E3 agora, Capcom, deixa eu mal acostumada. Tá bom o som pra vocês, gente? Me digam aí, tá? Tá com o casaco da Clara. É, é verdade. Hoje não é a Britney Brombecker. Ó, vamos falar de Resident Evil Village. Porque a Britney Brombecker, a Blonde Nerd, ela acabou de ter neném. Ei? 25 anos. Eu já entrevistei ele. Ah é, mensagem especial. Ai, meu coração. Oh, Rose. Eu gosto tanto. Eu acho que é hora que você deixou as coisas na minha casa. Eles não colocaram legenda nas cenas, mas não tem problema. Onde está? A gente já viu, né? Ah, é. De nada, de nada, de nada, Kandasan. Tá bom, é só isso mesmo, pronto. Isso, isso aí a gente já sabia que tá tudo bem. Então, mês que vem já tem o Reverse. Então, o mês que vem já tem o Reverse. Tá, o que mais? E aí? Atendendo a pedidos, começamos a desenvolver conteúdo adicional pro Resident Evil Village. Vai ter DLC, mais informações em breve. Não vai ser hoje, mas vai ter. Se eles começarem a fazer agora, vai ter a Dimitrisco mesmo, então, normalmente, se eles começarem a fazer agora, depois que teve todo o feedback, vai ter a Dimitrisco, me aposta. É verdade. Agora a Monster Hunter. Eu acho que acabou o resentivo, não queria falar nada não. Calma, calma. Calma, gente. Só acaba quando termina. Só acaba quando termina. Espera aí. Anunciaram um anúncio. Não é não, até aí... Não, mas aí pelo menos sabe que agora vai ser alguma coisa. Sim, ou seja, vou aproveitar ainda os conteúdos pendentes de resentivo village que eu quero lançar e vou lançar nesse meio do caminho aí. E falaram do reverse com mês que vem, né? Mês que vem vai ter reverse. Gente, a gente chegou a mil pessoas, muito obrigada a todo mundo. Por favor, sigam o canal se vocês não seguem ainda. A gente tá quase com 20 mil seguidores e aí vai ter gameplay, zeratina de siren 3 e vamos ver se vai ter mais coisa de Resident Evil ainda hoje. Do village já foi, não de Resident Evil. Outras coisas. A galera vai falar um vinho infecito. Kanbawa sensei! Por que que é assassino japonês, né, gente? Gente, calma. Calma. Não, Fábio, vai ser pra todo mundo. Mas vai ser aqui. Sim, Mateus, sobre o village foi só. Mas calma. Vai que no final eles falam. A gente tem mais um último anúncio pra fazer. 1031 pessoas. Ai, gente, eu amo tanto vocês. Meu Deus, meu Deus, obrigada. Nossa. É, vai que no final tem coisas e vocês estão saindo. A Moni parece que sabe de alguma coisa. Eu não sei não, Renata. Eu queria saber, mas eu não sei. Mas rolou uns boatos hoje aí. De... De playtest do Outrage. Ou Outrageous. Mas olha que legal. Eles não iam fazer DLC. Ou iam... Estão dando esse... É, não, assim, eles não começaram a fazer um negócio agora. É. Eles já tinham projetos e coisas já prontas lá, entendeu? Só devem estar... É. Acelerando ou tirando do papel, né? Visto que a galera quer e tal. É. Já pensou em trabalhar com a Capcom? Olha, Rosquinhas. Eu penso em frente todo. Mas não depende dela, né? Não depende... Adoraria, inclusive. Meu currículo eles já têm. Tá, então... O Feliz perguntou o que... O Feliz perguntou o que que teve até agora. Teve o anúncio de que o Reverse vai sair no mês que vem. E que a Capcom começou a desenvolver uma DLC... Conteúdo adicional pro Village, né? Começou a desenvolver DLC pro Village. Mas, gente, calma que o evento tem meia hora. Esperem. Os meus amigos aqui me ensinaram isso. Eu acredito na força da humanidade. Isso aí é o Ryze? Não. Esse é o meu celular de RPG lá. Eu esqueci o nome. Mas vai mostrar agora. Ah, o Stories 2, né? Bonitinho ele. Esse é de consoles todos também? Ou é só também pro... É... Switch, eu acho. Não sei se é exclusivo. Ah, tá. Acho que é. O Aki falou que tá muito Zelda. É mais ou menos. Ele é... Ele é... Ele é bem RPGzão. Pode ter um One more thing no final? Sempre pode, gente. Aliás... Quando vocês não fazem... É... Quando... Quando... Quando as empresas não fazem um There's one more thing we want to share with you today. Tipo, tem mais uma coisa que a gente gostaria de compartilhar com vocês. Pra mim não é evento. Tem que ter, gente. Tem que ter essas coisas. É, tem que ter o gran finale, assim, né? A despedida. É, exatamente. Na abertura você bota um negócio legal e no final, né? Exato. Senão você não segura a galera, né? É. Vamos lá. Vamos lá. O Monster Hunter Rise, de acordo com aqueles vazamentos dos hackers, vai acabar saindo pra PC ainda. Porque ele ainda é exclusivo do Switch, né? Eu queria ir pra PC. E ainda é exclusivo do Switch. Parece que falaram que ia sair no fim do ano. De acordo com os vazamentos. Colado. Fazer o feat. Rise Your Stories 2. Não, é que o Monster Hunter, ele é tão bonito. O Waldis e o Rise, ele é bonitão também. Só que ele é na Re-Ending, mas ele fica limitado pelo Switch, né? Por isso que ele ia ver aí nos consorts, né? Uhum. Principalmente no PC. É, nossa, ia ficar muito bonito. Ia ficar bonitão. Mas, gente, calma. Calma, que assim, eu acho assim, quatro remakes eu não vou mostrar agora. Talvez, assim, 10% de chance de mostrar um Outrage. E, de repente, uns 50% de chance de mostrar um trailer ou um teaser do filme reboot. Porque a Capcom tinha falado que tava em pós-produção, eles estavam fazendo os monstros e tal. As criaturas e tal. Então, calma. É, vamos ver, gente. Tem coisa legal ainda pra ver. É, ó. Três dos quatro jogos já apareceram, exatamente. Calma que ainda tem, ó. 18h40 agora. Vai ter meia hora. Então... Já tem 20 minutos, 90. 20 minutos de Monster Hunter agora. Gente, podia ser pior. Podia ser 20 minutos de Godfall. Hum, 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 hum. Não pode reclamar. Tem nunca sido um tempo melhor para ser um Monster Hunter fan. Com todas as novas updates sobre Monster Hunter rise e o lançamento de Monster Hunter Stories 2 este ano. Não podemos esperar a ouvir sobre suas próprias histórias de aventura. Bem, isso não é a única coisa que a Capcom tem em casa para nós este ano. mais. Ah, é. Agora vai mostrar o Phoenix Wright. Próximo jogo. Eram esses quatro. E mais. O Phoenix Wright e os dois Monster Hunter e o Phoenix Wright. E mais. O Phoenix Wright e o Phoenix Wright. É muito bom. Joguei só primeiro Gente, não esqueçam de seguir o canal, tá? Por favor, pra ajudar aí a gente aqui A crescer na Twitch A gente tá quase chegando Nos 20 mil seguidores Eles só não colocaram legenda dentro do jogo, né? Das cenas do jogo Mas já ajuda muito terem colocado Ah, é pro tal do Herlock Shomis, né? Herlock Shomis Olha lá Eu gostava da parte de tribunal mesmo Mas era só nas partes dos atos do jogo A parte de você ficar examinando, espionando Em todos os lugares, investigando, não era tão legal não Era muito visual nova, visão total Mas é, é Herlock Shomis mesmo, Roberto É, tipo um vacalo e xerudo, não é? É, tipo um vacalo e xerudo, não é? Já era, vai embora Vai falar tudo Paraguai, Camilo Jifara, Kujura, Karajé Beleza, ó, já falávamos dos 4 jogos Não, não queremos não Não queremos não, não é? Não, não, não Não é por nada, a gente não queria Tá bom Ó, minor spoilers Talvez tenham uns spoilerzinhos. Não queremos não. Brincadeira, queremos. Oh, nossa, queremos não, Tex. Droga, ninguém se importa. Calma, gente. Ah, não, é legal, é legal. É legal, só que a gente tá pelo sentimento aqui, né? É, Shownis apareceu aí, ó. É. Olha lá, Herlock Shownis. O do Vacalo Chirulo. Valeu, Iago, obrigada pelo seu Prime. Obrigada. É, pois é, né? É, gameplay de jogo de conversa é meio foda, né? Eu sou bem. Esse vai sair pra tudo também? Ele é de celular ou não? Sei lá, cara, eu tô por fora. A Claire toda simpática apresentando. Valeu, Hélio! Obrigada pelos seis meses. Muito obrigada. Gente, se eu passei alguém, não dei... não agradeci, depois eu agradeço, tá? No final aí. Ah, vai sair pra tudo, disse o Yoga ali. Ah, valeu. Já deu, já. Tá bom, a gente já viu o gameplay. É isso. É, gameplay de visual nova é pouco mesmo. Ryunosuke e Suzato vão então discutir para corrigir as�utas nas deduções Herlock. Não, gente, o jogo é legal, o problema é colocar... É, querer pensar o romão aí, um gameplay de visual novel é foda. As jogadores apresentam novas evidências e observações, o Herlock vai amender suas deduções baseado em uma informação. Melhor que Reverse, vocês estão sentindo saudades do Reverse agora, né? Olha... Onimusha 4. Pior que os japoneses adoram esses jogos, assim. Teve um Onimusha 4, o Dolph Winsor é meio que um Onimusha 4, né? Um Onimusha é uma franquia que tá no 3-2 lá, né? Morreu. É, então, os japoneses, gente, eles gostam muito desse tipo de jogo. Então, assim, pra eles mostrar isso aí, eles estão... Uau, que da hora, que louco, que demais, que maravilhoso. Nossa, tô muito feliz. É, já deu, já. Olha o cara atirando a... Não, não é o Reverse, parece mais legal. É a menina do Street Fighter 5 lá, Colina, né? Colina? Acho que é. Colina Pavlova. Olá, eu sou do gelo. Nicolina Pavlova. Nicolina Pavlova. Sim, gente, chega... Ai, não, agora eu quero mostrar alguém do Reverse. Oi, Urubu, obrigada pelo beat. Perdeu as novidades do Village? Eu acho que eles falaram que vai ter uma DLC e que o Reverse sai mês que vem. Aquele cara aí parece que o pessoal falando do Card, mas lembra mais do Dimitri, do Darkstalkers. Que é um vampirão lá da cara comendo. Darkstalker é o jogo também, né? Esquecido. É, aí mostra a novidade de Monster Hunter Rise e Stories 2. E eu agora tô mostrando esse atornei. Olha lá, o Aki, ele mora no Japão, ele falou que é famoso no Japão. É, sim. Nossa, Ciro! Esse é pelo Teteus e pela Moni. É pouco? Que pouco, tá maluco, Ciro? Obrigada! Nossa! Caraca! Valeu, obrigadão. Eles vão zerar o jogo da conferência. Vamos zerar. Let's play! É, let's play! Gosto sim, Esther! Gosto sim, pode mandar. Objection! Eu vou mandar um Objection, Capon! A gente não quer... Hidratação, toma café. Gente, hoje eu tô me hidratando com café. Olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Bora! Tá bom, já deu pra entender, já! Missionário rodou. Missionário rodou. Missionário rodou é tipo... Tem razão, né? É... Entendo. Senhor, eu entendo. Missionário rodou. Acho que ficou um trocadilho também. Muito bom! Acabou, acabou! Tem 10 minutos ainda. Oi! Esports. Ah, Street. Será que vai voltar agora, né? Os rolês. É legal ver evo lá. É, vai voltar. E agora, presencial, né? O que vai acontecer, todos? Bem-vindos a apresentação da Capcom eSports para o E3 2021. Meu nome é Vicious, comentador para a Capcom Pro Tour. O outro já tá até animado, né? Uh! Gente, se for só aquilo de incentivo, eles poderiam ter falado na rede social, não? O que nós temos para todos hoje, Street Fighter V, Capcom E3. Ele só sente certo e você sente a eletricidade no ar. Né? 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 O que? Isso foi fantástico! E pode haver algumas pessoas em casa que não sabem o que é Street Fighter V competitivo. O mais e o mais é isso. Nós viajamos todo o mundo, estado a estado, país a país a país. E nós tentamos trazer a vida de nosso inimigo, de 100 até a zero. É... São os melhores campeonatos na época no mundo, né? A Wave é um deles, né? E se tornar, possivelmente, um campeão mundial em Street Fighter V. O Double Perfect, o jeito que você olhou na câmera, tipo... E eu nunca esperava mais um campeão de jogo. Então, em sua série de torneios, é uma série de torneios que tem... 5 mil milhões de milhões de milhões em cada torneio. Mas... Esse dinheiro só não é o grande... Isso não é o que a gente pensa aqui. Isso não fazê-lo para o grande-daddy do mundo. Capcom. 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 Beleza. É só falar, passa a data do negócio e pronto. Filho. Trinta e dois eventos. Dezenove territórios. Cadê o Brasil? Eu não vi não. Eu acho que tinha. Tinha, não vi. Não, beleza. A gente já entendeu, já. Beleza. Só dá a data e fechou. E Mago é o primeiro qualifier para o Japão, para a Capcom Pro Tour. Dino Prizes ou Linguiça? Tá lá no... Engavetado lá. Tá lá no porão da Capcom. Porão da Mia lá, tá no porão da Mia. O que é que eu sou um jogador de você. Tá lá no porão. Junto com o Mega Man X9, que ele foi foqueiro. Foqueiro! Junto com a Jill também. A Jill tá lá também. Junto com a Classic Collection também, Julie. Who will walk away with a championship. E o preço de 150,000 dólares. Tá toda essa galera lá. Toda essa galera lá dentro do porão. Com o Clock Tower também, Darkstalkers. Tá tudo lá. Tá tudo lá no... Esquecido no... No calabouço. Breath of Fire, porra, nem me falo. Breath of Fire também, tá lá também. Tá todo mundo lá. No evento que eles não estão, né? Capitão Comando. Caraca, Capitão Comando. No evento que eles não estão, né? A gente ri, mas a vontade de rir. Junto com Alex Wesker, a moestra da Plaga da Ada. É, a galera tá toda lá. Tá rolando uma festão lá no Calabouço. Eles estão que nem aquelas... As zumbis lá do... Do castelo da Jimmy 3. Estão todos presos lá com o Griliano. Estão no escuro absoluto. Pois é, Dog. Chega! Saco! Vai mostrar o campeonato inteiro nessa porra? Morra! Morra! Morre pistola. Valeu, Dex! Obrigada pelos seis meses! Vai, vocês têm seis minutos! Acho que vai ter no máximo um... Um videozinho no final, assim, pra fechar. Talvez o Pragmata lá. Eu ainda quero acreditar que vai ter um teaser do filme reboot de Resident Evil. A gente falaram no outro evento, né? Mostraram a foto, né? Não, eles falaram... Ah, a gente sabe que vocês querem atualizações e a gente tá fazendo a pós-produção das criaturas. Boa noite! Tá bom, galera. É uma temporada muito emocionada até agora, e eu não posso esperar para ver como isso funciona no caminho da Capcom Cup. Lembre-se de check-out Capcom Fighters, Twitch e YouTube, pra mais informações e ver os melhores matchs. Então, é um wrap para Capcom e E3 este ano. Vamos recap o que todos vimos. Resident Evil Village está de volta, com o novo instalar da experiência de horror de survival e a RE-verse, como parte da aniversidade 25ª do 25º aniversário. recap recapitulando vamos ver aqui nosso resumão vocês não vão falar, mas tem mais uma coisa que a gente quer mostrar hoje, check it out é, acho que foi isso F, F eu me tomei banho e me arrumei pra isso pelo menos você não se depilou, né Clis? vou, vou me juntar na conversa no Twitter eu vou me juntar na conversa no Twitter vou sim eu vou valeu monocuma obrigada pelos beats, muito obrigada vou vou sim vamos lá no Twitter pra xingar era melhor eles terem feito na mostrar isso aí na conversa com o outro mesmo Red, obrigada pelos beats obrigada pela pena de vocês me mandando beats é amanhã tem a Nintendo pode ser que tenha realmente o negócio lá pode ser ó, agora a chance de ter um Outrage amanhã exatamente amanhã uma da tarde na conversa da Nintendo, né? isso amanhã a conferência da Nintendo é a uma da tarde deixa eu a gente vai cobrir aqui também lá no meu canal o exclamação Teteus tem que continuar Teteus com dois S a Moni vai tá lá e tipo se tiver a Moni vai tá lá e ela comenta lá pra vocês exatamente e aí claro se tiver alguma coisa que eu não acredito que tenha mas se tiver a gente depois vai fazer vídeo a gente vai fazer todos os rolês então não deixem de acompanhar tá gente mas assim olha obrigada a todo mundo pela solidariedade a pena de vocês de me mandar beats aqui inclusive sim sigam o canal também por pena se vocês puderem seguem sigam o canal por pena se for o caso é ai eu não vi o sub do Faith obrigada Faith deixa eu ver quem mais aqui libera o alert agora né já já liberei já obrigada Faith pelos 6 meses muito obrigada olha o Rutra também se inscreveu com o Prime obrigada quem tem o Prime ai ó lembra do Prime esqueceu de dar o Prime pra alguém manda ai pô se não você tá gastando o Prime e não tá dando pra ninguém é mesmo gente dá o Prime pra nós manda o Prime solta o Prime ai é teve mais alguém que eu perdi só o Faith né ou teve mais alguém Dexter falou Hélio Iraro 10 meses 10 meses caraca Johnny Ando obrigada pelo um meizinho junto aqui comigo beijo muito obrigada foi tapeado mandaram ali foi tapeado bom vamos lá o que que falaram falaram que eles vão atender aos nossos pedidos nosso choro nosso nossas lágrimas foram derramadas e eles atenderam e eles vão produzir DLC do Vila e disseram que pro Reverse o Reverse vai estar disponível mês que vem e tipo zero pessoas se importam DLC do Vila eles estão falando que agora estão atendendo tem duas demandas de DLC três diria mais duas Dimitrescu né alguma coisa ali com algum sobrevivente no castelo Eida que a galera pirou na Artwork lá né e a outra terceira que eu acho que é a mais provável que eles estariam fazendo por conta própria e não por conta dos fãs é o negócio do Chris e a BSAA aquela treta do final é ou então como se fosse um lado B do Chris mesmo no jogo também poderia ser sei é pode ser também porque ele se movimenta fazendo as missões dele ali né sim sim ou algo na linha do Not A Hero que tem que é um epílogo assim né pra fechar aquela ponta eu só acho que assim gente esse tipo de anúncio podia ser feito na rede social cara não é não ou em outra conferência é tipo estamos fazendo né realmente não tem nem uma logo nem nada né a gente zoa o treino de logo é exatamente a gente zoa a apresentação de logo a apresentação de logo e tipo nem isso anúncio do anúncio valeu JPA tá quase nascendo obrigada pelos oito meses cara é o que eu penso assim cara é tipo Capcom você não tá fazendo mais do que a sua obrigação assinar dos seus fãs mas ela podia ter botado pelo menos uma data pro Reverse né mês que vem porra já falava dia vai ter um beta de novo no início do mês dia 20 sai sei lá mas ó gente vou falar uma coisa pra vocês não da Capcom especificamente mas da E3 num todo tá muita gente tá decepcionada com os anúncios mas assim pensem que no ano passado as empresas todas foram impactadas pela pandemia então a galera tá voltando agora a produzir as coisas então por isso que muito jogo ou não tem a devida atualização que a gente esperava né então eu acho que é melhor a gente a gente comemorar o pouco que teve e eu acho que o ano que vem vai ser muito melhor muito melhor pra quem tá se decepcionando e tal agora amanhã a gente vai ter amanhã a gente vai ter Nintendo Nintendo Direct começar uns 15 minutinhos antes no canal meio de 45 você deve estar abrindo a live pra cumprir as 1 da tarde no meu canal exclamação Teteus tweet.tv barra Teteus com dois estes então vai estar lá a Moni vai estar lá também e aí é 6 horas da noite a gente deve estar abrindo a live porque vai ter a Bandai não quem sabe tem mais Elden Ring né tem alguma coisa aí a gente vê ó eu como eu tô querendo segurar a audiência aqui eu vou responder o que o Dave ali falou não passa pano Moni a Dave tem a tem a santa paciência né a Dave a Moni tá reclamando a conferência o tempo todo aqui como é que ela tá passando pano tem a santa paciência cara eu mandei a capo e a merda aonde que eu tô passando pano você bebeu? você tá viajando o tempo que nem o cara do filme de ontem que pode ter paranoia demência e não sei o que faça meu favor a gente tá aqui zoando os caras o tempo todo reclamando do do negócio reclamou do do Phoenix Wright reclamou do do Street Fighter porque eu sou a senhora eu sou a senhora ranzinza eu hein pelo amor de Deus nossa é assim ó você desce um cacete durante meia hora mas o último minuto que você fala assim ah gente pelo menos a gente teve coisas legais e tal pronto você está passando pano não mas a E3 como um todo galera vocês estão muito exigentes também cara não foi ruim não gente pelo amor de Deus caralho o que vocês queriam ver na E3 é tipo Half-Life 3 a gente teve One Ring a gente teve One Ring cara é Andrei obrigada pelos 3 meses a gente teve One Ring mano é One Ring é que estão tendo vários eventos durante o ano também pô teve logo antes tem um evento do Horizon não sei o que aí teve tipo o Direct toda hora tá tendo alguma coisa Resident Evil mesmo teve os eventos dele lá então assim tem bastante coisa na E3 como um todo né e tal é não foi ruim não gente eu gente eu tô feliz aquilo que eu falei pra vocês no começo eu tô feliz de ver um monte de gente animada que vai ter Starfield próprio apesar que o Elden Ring não foi na E3 tá o mérito não o mérito é do olha o Master o mérito é do Master obrigada pelos 100 bits obrigada Master ó vou aproveitar que não saiu ainda DLC do Village a gente faz aquele nosso conteúdo lá gente eu fico muito feliz de ver um monte de gente animada com os anúncios do Xbox um monte de anúncio lá de Game Pass Day One do Game Pass Forza agora gosta um monte de anúncio lá de Final Fantasy a minha sensei deve ter pirado ontem acho que ela pensou meu Deus como eu vou jogar tudo isso porque teve um monte de coisa de Final Fantasy não tão interessante mas teve bastante coisa exatamente agora pra mim que gosto de single player por enquanto não teve nada que tipo me animasse além do Elden Ring e o Elden Ring não foi na E3 mas mesmo assim não é porque não teve nada pra mim que eu vou pegar e ficar reclamando eu tô feliz a gente tá voltando a ter 3 cara porque é um sinal de que as coisas estão normalizando no mundo sabe tanto que ano que vem vai ter vai ter 3 presencial e Game Awards já no fim desse ano já vai ser presencial e fora que também como a gente tá numa transição de geração ainda né então muita coisa ao Master Obrigada Master obrigada pela Raid gente sigam Master Master Reset sigam ele aí tá então a gente tá na transição de geração muita coisa tá naquela coisa sai pro console não sai estão aprendendo a trabalhar com as novas tecnologias pra sair um jogo novo e tal então tem muito isso tanto que porra esse os jogos mesmo os grandes jogos anunciados vão tudo pro ano que vem assim poucos jogos vão sair esse ano ainda então a gente tá meio que nessa transição mas assim jogo tem jogo tem tá saindo sempre amanhã ainda tem mais coisas no Nintendo sabe tá legal assim sim eu acho que a gente tá tendo um monte de novidades aí amanhã tem a Nintendo Direct pra quem tem um suíte aí vai ser prato cheio sabe Cadê Resident Evil 4 Remake ah Rin tá cedo cara tá muito cedo sabe Fora que a gente tá tendo Resident Evil quase que todo ano agora né bem ou mal ó o Milton falou a Monia é super gente boa gostei mesmo de trocar uma ideia com ela no Shinobi online que eu participei do evento Shinobi foi super legal a gente falou umas coisas do Village e tal foi bem da hora essa E3 foi uma bosta concorda ah ninguém cara não concordo assim é o que eu falei eu entendo o sentimento mas eu não concordo porque a gente ficou o ano passado sem E3 e agora tá voltando pra mim é um sinal de que as pessoas estão voltando ao normal então eu já fico feliz só da gente ter a E3 agora sabe uma coisa que eu vi a galera reclamando até comentei com o TT o pessoal falou assim meu Deus eu não aguento mais ver jogo com a metralhadora na direita sempre a mesma metralhadora todos os jogos iguais assim tudo shooter é porque você não é o público da parada FPS cooperativo multiplayer não shooter FPS multiplayer cooperativo de mundo aberto eram todos iguais e tudo futurista e tipo assim eu sei que a maioria gosta eu não sou o público alvo mas cara pra quem gosta tá super bem servido Teteus curti pra caramba não é? eu jogo jogo bom cara jogo bom tem vários assim eu gosto quero jogar o Battlefield quero jogar normal o Halo lá vou querer dar uma olhada enfim é cara pode ser que não tenha sido bom pra você mas significa que mais coisa teve entendeu? coisa teve e amanhã tem Nintendo amanhã tem Nintendo ó amanhã é meio de 45 no canal do Teteus deixa eu mandar o link do canal digita deixa que digita mas no primeiro dia já podia ter acabado a E3 pra mim mostrar o Elden Ring que é o que eu queria mesmo que é o que eu gosto e é isso cara mas mesmo o Elden Ring eu entendo que não é um jogo pra todo mundo ai o Gil é um jogo de nicho que acabou tipo ganhando muito destaque por conta da fanbase que sempre falou muito bem e por conta da desse hype que se criou porque o jogo foi sumido né e por causa do Sekiro ter ganhado o GOT e ganhado uma visibilidade né ó o Eric perguntou quando que vai ser a Bandai amanhã 6 e 15 eu acho mas eu acho que não vai ter Elden Ring porque assim eu to cadastrada como criadora no portal da E3 deve ter Tails talvez veja ai pra essa sociedade que não acreditou em mim minha mãe sempre acreditou você já foi na E3 menina mas eles me eles me me autorizaram né como criadora pra cobrir oficialmente como criadora e quando você entra lá tem os os estandes virtuais tem o da Bandai não tem Elden Ring então eu acho que não vai ter Elden Ring no máximo falando alguma coisa sobre o mundo mostrando uma artwork assim é mas eu acho que tem vai ter Tails talvez coisa de anime muita coisa de anime né porque a Bandai ela faz muita coisa de anime licenciado é então provavelmente deve ter algo assim também sim sim valeu Ale boa noite boa noite eu vou deixar o sub 6 meses muito obrigada muito obrigada valeu Ale então gente eu acho que amanhã não vai ter é oh meu Deus Elden Ring eu acho que amanhã não vai ter mas é já teve cara amanhã saiu o DLC do Dead by The Last da gente e Evil né não mas a gente não vai fazer live amanhã gente porque eu preciso comprar ainda e aí eu quero deixar tudo ajeitadinho e eu fui falar com o Rafael e com a Rebeca e eu perdi o timing de convidar eles primeiro então eles vão estar no review amanhã eles vão jogar com o pessoal do review é e aí eu estou combinando com eles ainda para a gente jogar no database a gente joga um dia nós dois aí chama os amigos aí é boa coisa a gente joga até amanhã se for o caso é problema que tem que comprar ainda eu acho que tem uma promoçãozinha é eu quase comprei na promoção do Silent Hill lá queria pegar o Silent Hill ou na quarta a gente joga que amanhã tem a Bandai ainda né amanhã amanhã não quarta-feira a gente faz aí a gente joga a gente vai a gente pega e joga tá no Game Pass disse o Thiago se tiver você tem não tem você não tem Game Pass? não eu acabou tem que renovar é que quando eu tava na Mixer eu recebi um ano de Game Pass aí eu passei pro TT Game Pass é sensacional não consigo jogar não consigo jogar valeu Moacir obrigada obrigada pelo sub ó o Game Pass tá 5 reais 3 meses opa então eu vou assinar também tem que ver é tem que ver Circo do Soleil tá feliz com o tanto de palhaço que a Capcom fez hoje cara a Capcom gosta de um biscoito né ela gosta de um biscoito ela botou um village nessa apresentação só pra dizer que eles tão fazendo DLC é esse é biscoiteiro hein a Capcom é aquela menina bunduda que bota uma foto assim digo que você me diga uma coisa que eu não sei cortei o cabelo né é me diga uma coisa que eu não sei aí tipo a bundona assim é Dimitrescu é Dimitrescu mas aí cortei o cabelo gostou entendeu meu Deus Slifer obrigada pelo sub o carro ficou me fazendo de palhaço vou comprar um nariz de palhaço preciso comprar pra quando for assim eu já Tchagoo obrigada gente obrigada pelos primers de vocês vocês são maravilhosos vocês ajudam a gente a sempre melhorar o nosso trabalho aqui e a sempre a sempre fazer os roletudos acontecer então muito obrigada vocês são maravilhosos podiam ter mandado isso por SMS Game Pass tem pra PC sim não tem todos os jogos mas tem muitos jogos lá os principais é isso gente então né eu acho que é isso eu vou gravar um videozinho só pra falar dessa só para dar uma desigualdade